Com a chegada do 5 contra 5 no Venglore, acreditei que essa seria a grande dúvida do pessoal, esse assunto, sobre rotação, jungle, heróis, meta, tudo mais. Porém pessoal, essa não é a maior pergunta que eu estou recebendo aqui no canal, o tema mais buscado. Na verdade o que o pessoal está mandando muita mensagem, perguntando, pedindo para eu falar sobre o que eu ainda não falei sobre esse assunto até o presente momento, é sobre os projetos. Isso aí, a nova forma de você adquirir skin, ou pelo menos achar que você vai adquirir skin. Esse assunto está muito polêmico, tem muita gente reclamando disso e cara, eu não tiro a razão de quem está reclamando. E é exatamente sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, ganca seu like que me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais conteúdos aqui para o canal. Galera, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu sou um jogador assim como vocês. Então se a Senk faz algo que prejudica os jogadores, que não vai ajudar, vai só piorar a situação, eu sempre vou estar ao lado de vocês lutando para uma melhoria. E esse sistema de skin aqui, meu amigo, dessa vez a Senk pisou na bola. E vamos falar sobre isso agora, vou dar uma conferida aqui no jogo. Estamos aqui na tela de novidades e eles estão falando sobre os projetos. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender bem o que é que está acontecendo e eu já vou argumentar em cada um desses temas, beleza? Então vamos lá, ele está falando aqui que é para concluir missões para conseguir projetos. Tudo bem, vamos ver o que ele fala mais aqui abaixo. Desbloqueie a skin usando o projeto exclusivo e quantidade de essência necessária. Então até aqui a gente já entendeu, precisamos de um projeto de skin, apenas um, e um número de essência necessário para poder liberar aquela skin. Show de bola então. Vamos ver aqui o custo para isso. O custo de criação será baseado no tipo da skin. Bacana, já entendi. Uma skin rara ali como o Haradagio vai custar mil essências e uma carta projeto. Tudo bem. Temos aqui uma épica que ela vai custar 2.500 essências. Tudo bem, tudo bem. Vamos entender mais ou menos aqui como isso vai funcionar. Então precisamos desse projeto e de uma quantidade de essência para isso. Então tudo bem até aí. Parece que não é nada demais. É bacana, tudo bem. Vamos aceitar. Vamos ver o que eles mais falam aqui na frente. Calma que já já eu vou argumentar sobre isso também. Skin e progresso. Método direito adquirido. Jogadores que tinham pelo menos 33% em cartas comuns receberão o projeto dessa skin. Bacana, então quem já tinha ali uma quantidade de cartas para conseguir liberar a skin já vai conseguir o projeto. E garanto que quem já estava nesse caminhão aí já conseguiu liberar a skin. Tudo bem. Para essas pessoas aí até que tiveram uma vantagem nesse quesito. Mas será que realmente só tivemos vantagem? Vamos ver lá na frente aqui o que mais está dizendo. O que houve com as minhas cartas? O novo sistema de projetos não tem carta. Então as cartas foram destruídas ali e trocadas pelo número correspondente em essência. Pretendemos fazer uma coleção de cartas de volta no futuro em um novo formato. Isso é bacana. Pelo menos eles deram uma luz que podem consertar isso aqui. Mas calma, ainda não vou tacar pedra. Vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente entender isso aqui. Toque aqui para mais detalhes do sistema de skin. Eu toquei. Eu vou ver se mais detalhes agora. Abri sim, quero abrir. Pronto, ele já abriu aqui o site. Então vamos dar uma conferida aqui no site e vamos ver o que é que ele está informando para a gente. Vamos ver. Aqui está mostrando o que já estava lá no jogo. E aqui está mostrando o custo. Isso é bacana. Está mostrando aqui que uma skin rara vai ser 1.000 essência. Uma skin épica vai ser 2.500. E uma skin lendária 5.000 essências. Tudo bem, até aí. Tudo bem. Aqui já vem uma parte onde eu vou querer argumentar um pouco. Ele está falando qual o motivo da alteração. Jogadores novos e antigos sempre nos disseram que o sistema de skin com cartas de nível era muito confuso e difícil de explorar. Eu já vou dar uma pausa aqui para argumentar. Como é que um cabra vai dizer? Eu não sei quem disse para eles. Porque eu nunca vi ninguém, ninguém, ninguém reclamando do sistema de skin que o Vanglory criou com as cartas. Porque era algo realmente muito simples. Me diz aí, quem aqui quando criança não teve um álbum de figurinhas? Todo mundo já teve um álbum de figurinhas. É exatamente o que era o nosso sistema de cartas. Você tinha que colecionar figurinhas. Colecionar cartas. Quando você completava aquele álbum, você ia desbloquear um prêmio. Era assim que funcionava com as figurinhas. E era assim que funciona com o Vanglory. Ou melhor, funcionava. Então era bem simples. Tinha algumas cartas que era simples de você conseguir. Ou figurinhas, podemos dizer assim. E outras bem simples. Não tinha dificuldade. E ninguém nunca reclamou. Assim que fala que alguém reclamou, só para ter um motivo para essa mudança. Eles estão criando motivo. Eles estão afirmando que alguém achava difícil. Mas não tem como alguém achar difícil isso. Lá está mostrando qual skin você precisa. A mesma coisa de um álbum de figurinhas. Ela mostra lá o número da carta que você vai ter que colocar ali. Ou talvez a carta em preto e branco. Você vai ter que colocar colorido em cima. Toda criança teve um álbum de figurinhas. Sabe como funciona. É só colocar cada carta no seu local. Completar e pegar o prêmio. A mesma coisa o Vanglory fez. E era maravilhoso. Era um sistema de ganhar skins honesto. Que todo mundo conseguia desbloquear suas skins. Sem precisar tirar do bolso. Sem precisar comprar ice. Você poderia jogar. No final da sua partida você ganha carta lendária. Em baú de missão você ganha carta lendária também. Épica. Tudo mais. Várias cartas. Ainda tem os baús grátis de Ares. Que também te dão cartas. Então era uma forma honesta. Que você não precisava gastar o seu dinheiro. Se você não tivesse condição. Você conseguiria liberar skins sem gastar um real. Então isso que era difícil. Não. Isso aí vocês estão fazendo uma piada. Porque não era difícil. Não era difícil. Isso aqui foi um motivo criado. Mas não era difícil para ninguém. Todo mundo tem capacidade de completar um álbum de figurinhas. No caso do Vanglory. Um álbum de carta para liberar uma skin. Dificuldade zero nisso aí. Até uma criança de sei lá. Sete anos aqui. Vai fazer isso aqui facilmente. Então não tem dificuldade. Esse motivo aqui está furado pai. Além de exigir ações repetitivas muito maçantes. Como destruir individualmente centenas de cartas. Para transformá-las em essência. Isso eu concordo. Era um pouco chato destruir várias cartas. Quando você tinha dez cartas raras. Você tinha oitenta cartas comuns. Mas a solução para isso era bem simples. Era só colocar um destruir todas. O cara clicava na carta que tinha em grande quantidade. Repetida. Eu tinha oitenta cartas da comum. Repetida da mesma. Na opção destruir. Tinha que ter outra acima. Com destruir todas. E destruir todas. O que eu tento. Pronto. Resolvido o problema. Você que me contrata. Resolvido o problema. Destruir todas. Mas claro. Não limpando todo o seu álbum. Ia ser perigoso isso aí. Mas só as cartas repetidas. Você tinha cem cartas da comum. Clicava naquela carta que tem cem. E você ia clicar em destruir todas. Resolvia esse problema. Sem fazer alteração. Tão séria. Assim como eles fizeram. Fora isso. O sistema de cartas produzia cartas comuns. Além do necessário. E tumultuava. Iu. Ué. Qual o problema de ter bastante cartas comuns. A gente destruia isso aí. Não tem tumultuado. Elas ficavam acumuladas. Era bacana para a gente. Porque. Mesmo quando não conseguia cartas boas. Tinha as comuns que a gente destruia. E conseguia a ciência com ela. E eles informaram o seguinte aqui no final. Essa renovação unificará esses dois sistemas. E eliminará toda a confusão relacionada. Não. Não. Não tem. Não tem por que fazer isso. Cara. Vocês tiraram um sistema lindo que vocês criaram. Para colocar isso aqui. Mas esse não é o problema. Já. Por que você está reclamando em relação a isso? Eu vou falar já já. Começa a caça por projetos. Vamos ler isso aqui. No novo sistema. Os jogadores poderão se concentrar em encontrar projetos. Um para cada skin. E uma vez encontrado. Bastará ter a quantidade de essência necessária. Para criar a skin. Então até aqui show. A gente só precisa encontrar esse projeto. Da skin que precisamos. Para poder liberar isso aí. A essência será a mesma para todos os skins. Então você poderá usá-la como preferir. E no lugar de percorrer toda a sua coleção de skins. Fazendo contas e mais contas. Você sempre saberá exatamente. O que precisa para cada uma. Se você encontrar um projeto repetido. Ele será convertido automaticamente. Em uma tonelada de essência. Que poderá ser usado em qualquer skin. E se você conseguir o projeto de uma skin. Que você não tem interesse. Você poderá destruir esse projeto. Em troca de essência. E então usar em outra skin de sua preferência. Conclua a missão no jogo. Para encontrar projetos. Sempre que você concluir uma missão. Você poderá receber um projeto como recompensa. É aí que está o problema. Onde molesta está esses projetos. Porque eu estou jogando há dias. Completando todas as missões. E não encontrei de forma alguma esses projetos. Eu não encontrei. E eu estava olhando nos grupos. Cara todo mundo está falando a mesma coisa. Eu não vi uma alma que disse assim. Eu encontrei um projeto. Praticamente eles não existem no jogo. Ou melhor. Existe sim. Eu vou te mostrar onde é que ele está agora. Bom. Para quem não sabe. Onde você vai conseguir esse projeto. Eu vou ensinar uma forma fácil. De você conseguir esse projeto. Garantido. Você vai conseguir um projeto. Porém não vai ser a skin que você quer. Vai vir aleatória. Então se você está precisando apenas de 5 skins. Para completar sua coleção. Lascou-se pai. Você vai passar a vida toda correndo atrás. E a chance de você conseguir. Um projeto dessa skin que você precisa. Meu amigo. É de 1 em 1 milhão. Porque vai demorar demais para você conseguir. Vai ser um absurdo. Mesmo que você tenha 100 mil glórias. Que você tenha 100 mil essências. Você vai depender desse projeto. Que não vai ter outra forma de você conseguir. Nas missões não está vindo. Isso aí está sendo praticamente uma mentira da skin. Porque não vem esses projetos. Deveria ser mais fácil para conseguir ele. Pelo menos das raras. Imagina a lendária como vai ser difícil. Para você conseguir os projetos. Você vai fazer o seguinte cabra. Você vem aqui no mercado. E você vai encontrar esse baú de ice. Onde você tem que pagar. Para você conseguir o projeto. Essa é a única forma que eu estou encontrando até agora. De conseguir projeto. Porém não é garantido que vai vir um projeto que você precisa. E detalhe. Aqui na descrição está dizendo o seguinte. Obtenha pelo menos um projeto. Skin, herói ou essência. Então está dizendo aqui que não é garantido conseguir um projeto. Pode vir um herói. Então vai repetir o herói que você já tem. Pode vir skin. Então pode vir repetindo uma skin que você já tem. Ou pode vir essência que você já tem. Um monte. Simplificando para vocês. Esse novo sistema de skin. É só para quem tiver ice. Porque quem quiser ganhar na raça. Liberar na raça a sua skin. Meu amigo. Pode desistir que você não vai conseguir. A menos que eles mudem isso aí. Provavelmente eles vão consertar. Porque eles fizeram algo errado. Que não está ajudando. Aqui o jogador agora quer dizer que tem que pagar realmente. Se ele quiser comprar uma skin. É melhor eles retirarem de vez. A forma de adquirir skin. E colocar só o preço da skin. Então compra quem quiser. Porque é o que eles estão fazendo aqui. Eles estão forçando a gente a comprar. Esse novo sistema de skins. É uma piada. Realmente assim que errou muito. Nisso aqui. O Venglora errou muito. Trocando o sistema legal. Que a gente tinha simples. Que todo mundo conseguia. Cara eu consegui uma carta épica. E lendária todo dia cara. Além do baú. Que a gente tinha. Tinha um baú. Que a gente poderia gastar o glory. Eu tenho. Eu tenho todos os heróis. Eu já tenho todos os heróis. Eu tenho 18 mil glory. Me diz aí. Onde é que eu vou gastar esse glory? Na onde eu vou gastar esse glory? Eles tiraram o baú. De cartas. Não existe mais o baú de cartas. Então eu não vou conseguir gastar esse glory. Meu glory agora vai se acumular até o infinito. Eu não vou gastar glory em talentos. Porque aquilo ali para mim não serve para nada. Eu não utilizo talentos. Então é descartável. Então eu não vou jogar o glory no lixo. Eu vou acumular e deixar guardado. Para se um dia. Assim que consertar o que ela fez. E trazer novamente. Os baús de cartas. E trazer o antigo sistema de skins. Que era o melhor. Que eles tinham criado até hoje. Esse daqui está uma piada. Tentaram simplificar. Mas simplificou. Dificultando. Para que outras pessoas não consigam skins. Eu não fico não tão puto por mim. Eu fico mais pelos outros jogadores. Porque eu já tenho todas as skins aqui. Eu tenho todas as skins do jogo. Exceto as que acabaram de ser lançadas. Que ainda não estão disponíveis para ser adquiridas. Então eu já tenho todas as skins. Tenho todos os heróis. Metade do talento. Mas talento não importa. Então para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Já tenho tudo. Porém eu penso nos jogadores que jogam todo dia. Para a galera que me acompanha. E eu sei que essa galera não está feliz com isso. Porque eu vejo todo dia. No nosso grupo lá no Facebook. A galera só fala disso. Só reclama disso. E vamos fazer o seguinte pessoal. Vamos unir forças para mudar essa situação. Vou deixar aqui na descrição o primeiro link. Um link para ir até o suporte do Venglória. Você pode enviar uma mensagem. Pedindo para retornar ao sistema anterior de cartas. Aquele antigo mesmo rapaz. Do início. De sempre. Que aquele é que valia a pena. Que você não precisava gastar nenhum real. Então se você não está feliz com esse novo sistema. Assim como eu não estou. E muitos outros jogadores. Vamos unir forças. Para mudar essa situação. Corre aqui no primeiro link na descrição. Vai lá. E manda uma mensagem para a Senk. Preenche todos os dados lá. É pouquinho. É bem rápido. Alguns cliques. E você já vai fazer isso. Mas claro. Envie essa mensagem com respeito. Nada de palavreado. Falta de respeito. E coisas do tipo. Pessoas que se comunicam assim. Não conseguem resultado em nada. Então. Primeiramente. Tratem com educação. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eu gostaria de informar que não estou satisfeito. Com esse novo sistema de skin. Achei ele injusto. E está quase impossível. De liberar as skins que eu quero. Eu gostaria que retornasse ao sistema anterior. Apenas isso. Já está show de bola. Vamos dar o nosso feedback para a Senk. Eles tem que saber que a comunidade não curtiu isso. Se todo mundo mandar e-mail em peso. Eu tenho certeza que essa situação vai ser alterada. Ainda na próxima atualização. Então vamos todo mundo mandar e-mail para eles aqui. Primeiro link na descrição. Pode mandar lá o e-mail. E vamos mostrar que juntos somos fortes. Então é isso jovens. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Esse foi o assunto de hoje. Foi um vídeo bem mais sério. Não é a pegada aqui do canal. Eu gosto sempre de divertir vocês. Porém tem momentos que temos que unir forças. Falar sério. Para resolver algumas situações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar esse vídeo. Clique aqui abaixo no joinha. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Chama geral para a gente unir as forças. Até a próxima. E lembrando que hoje à noite tem live aqui no canal às 21 horas. Isso aí. Horário de Brasília e horário de verão. Conto com a sua presença. Tchau.